Verstappen prestes a bater o aproveitamento de vitórias de Lewis Hamilton e mercado de pilotos a todo vapor, será que essas são as novidades que o agente e primo do Carlos Sainz tinha falado, Hulkenberg e Antonelli mudando de equipe? Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci lembrando um dos nossos parceiros paddock.br cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis nas melhores camisetas de Fórmula 1, todas as equipes, pilotos, camisetas especiais, 100% algodão, não encolhem, entrem na descrição e também a Instant Gaming com os melhores preços de jogos e gift cards, link na descrição para vocês também, vocês ajudam o canal. Vamos começar falando sobre Max Verstappen, isso porque uma vitória no próximo grande prêmio coloca Verstappen à frente de Lewis Hamilton no aproveitamento na porcentagem de vitórias que ele tem na carreira. Atualmente Lewis Hamilton é o sexto colocado com 30,56% de aproveitamento enquanto Max Verstappen está com 30,53%, então uma vitória colocaria Verstappen à frente de Hamilton. Ambos perdem para quem? Lee Waller, Juan Manuel Fangio, Alberto Ascari, Bill Vukovic e Jim Clark. No caso do Lee Waller eu acho meio forçação de barra porque ele fez duas corridas e ganhou uma. Claro, mérito dele, devo dizer isso, mas ainda assim você ter um piloto na estatística só com duas corridas fica um pouquinho chato, mas tudo bem. E o que tem de importante nisso? Não, não é importante a questão da rivalidade, Verstappen-Hamilton, a galera vai se degladear aí, os fãs do Verstappen, os fãs do Hamilton, o importante aqui é o que? Você vê que num curto espaço de tempo Verstappen está conquistando muita coisa por conta desse domínio absurdo que a Red Bull vem tendo, assim como Hamilton conquistou os seus resultados também, os seus números com o domínio absurdo da Mercedes. Só que Verstappen é muito jovem ainda. Verstappen tem o que? 26 anos de idade? Enquanto Hamilton foi começar a ter mesmo esse domínio absurdo já ali pra casa dos 30. Então o que nós temos efetivamente é um Verstappen que tem a possibilidade de se tornar um monstro estatístico, coisa que ele já vem sendo, mas um monstro estatístico de forma assim assustadora, realmente. Não vou dizer que ele vai passar os 50% do Lee Waller, até porque de 2026 em diante a gente não sabe ainda como que as coisas vão acontecer, só que nós devemos dizer que Max Verstappen está sim muito próximo de passar o Hamilton e provavelmente vai passar Hamilton, Jim Clark, talvez ali o Bill Vukovic e o Alberto Ascari que estão na casa dos 40% de aproveitamento. Mas enfim, aproveitando ou não, vencendo ou não, é isso aí, Max Verstappen um monstro de recordes. Vamos agora falar sobre mercado de pilotos, isso porque você deve se lembrar, recentemente fiz um vídeo falando que o agente e primo do Carlos Sainz falou que deve ter sim uma movimentação nos próximos dias, nas próximas semanas no mercado de pilotos e essa movimentação não viria do Carlos Sainz. Então começamos a especular o que poderia ser e, claro, como ele é um cara que está ali dentro da Fórmula 1 negociando, ele sabe muito bem como que estão as partes, os players, como que está funcionando esse tabuleiro de propostas da Fórmula 1 e aí surge o que? Surgem duas notícias importantíssimas. A primeira vem lá do F1 Insider que diz que o Hulkenberg já teria assinado com a Audi. O contrato seria por duas temporadas e ele iria já no próximo ano em 2025, mas poderia até mesmo ter ido já em 2024, só que aí a Haas falou não, não vai ser bem assim, a gente não quer ter questões contratuais por agora, rescindir e tudo mais. O Hulkenberg fala que não quer se envolver em especulações, mas o nome dele já está sendo falado na Audi há algum tempo, nós já trouxemos aqui que os dois nomes fortes da Audi seriam Hulkenberg e Sainz, sendo que a prioridade seria o Carlos Sainz. Com isso a dupla atual, Joe e Bottas ficariam sem emprego apesar que é dito que tanto o Joe quanto Bottas teriam mercado, eles teriam equipes interessadas. Eu particularmente não contrataria nenhum dos dois por mais que o Joe não seja de se jogar fora. O Bottas já está em final de carreira, não contrataria e o Joe eu acredito que não é também lá essa coisa assim que meu Deus não podemos perder o Joe de qualquer forma. Então quero saber a sua opinião, você vê com bons olhos essa possível ida? Eu devo colocar para vocês que é rumor porque ainda não está confirmado, ainda não saiu nenhuma notícia oficial, por mais que eles estejam cravando eu não posso dizer para vocês que necessariamente está confirmado. Então trate como um rumor, mas eu não duvido por conta de tudo que aconteceu nos últimos dias sobre as especulações envolvendo Nico Hulkenberg. E a última tem a ver com Logan Sargent e Andrea Kimi Antonelli. Isso porque de acordo com o Joe Soward, um jornalista renomadíssimo no seu último Green Notebook que foi lançado se não me engano ontem, 23 de abril, ele fala o seguinte, a situação do Sargent está ficando basicamente insustentável como bem sabemos e eu já tinha falado isso para vocês em um vídeo aqui recente. E então a Williams com a vontade de trocar o Sargent uniria suas forças com a Mercedes que gostaria de dar aí um tempo já de Fórmula 1 para o Andrea Kimi Antonelli. Só que tem um problema, o Antonelli só vai fazer 18 anos mais para o meio do ano, lá para agosto. E por regra a Fórmula 1 não permite que pilotos menores de 18 anos que todos compitam desde que entrou o Verstappen, teve aí essa lei Verstappen. Então a Mercedes estaria buscando uma liberação especial da FIA, já que o Antonelli teria todos os requisitos para estar na Fórmula 1 e ele vai fazer 18 agora no meio do ano, então seria assim tipo abre uma brecha aí, o cara vai fazer 18 agora, vai ser coisa aí de alguns poucos meses. E essa substituição poderia acontecer logo após o grande prêmio de Miami, que é a próxima corrida inclusive, uma pistinha bem mequetrefe que eu particularmente não gosto. Então seria essa a substituição, a ideia seria manter o Antonelli na Williams, tanto agora essa metade de ano aí, quanto também para o ano que vem para em 2026 quem sabe puxar para a Mercedes, mas vai depender também de quem eles contratarem para a Mercedes, porque se for um piloto que vai ter dois anos de contrato, três anos de contrato, aí você não vai conseguir puxar o Antonelli. Mas de qualquer forma essa é a notícia e eu não duvido também, justamente pela situação da própria Williams e também pela questão da Mercedes estar de olho no Antonelli, o Toto Wolf falando abertamente que quer o Antonelli, que vai botar o Antonelli e tudo mais e ele é o piloto monstrinho da base né, ele é digamos assim o novo Piastre, aquele cara que vem pegando tudo na base né, ganhando tudo na base, agora na Fórmula 2 o carro não tá ajudando muito, certo ele também ainda não conseguiu mostrar efetivamente o que veio, tá tendo lampejos, mas fato é que há uma certa expectativa em cima do Antonelli, o pessoal que liga só para resultado tá achando que não deve ir para a Fórmula 1, mas eu até colocaria ainda mais na Williams, eu colocaria para ele já ir treinando, já ir vendo como é que a Fórmula 1 numa equipe que tem menos pressão, o Albon não é um pequeno então você consegue também extrair um pouco mais e andar pior que o Sargent não deve ser muito difícil, já que se você botar qualquer um dos inscritos aqui do canal que joga o Fórmula 1 para andar no lugar do Sargent provavelmente andaria melhor, com todo respeito ao Sargent claro, é um piloto que quando for para outras categorias possivelmente vai andar bem. Então é isso, mercado de pilotos bem animado, provavelmente teremos anúncio em breve se uma dessas duas situações realmente se confirmarem e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1 e entra nos nossos parceiros aí embaixo. Um grande abraço, valeu e falou!